Na quebra 60 faz broma, é meu sonho de Rich Jordan Radidas no pé, é meu sonho de Rich Os pretos querem olho diamante, e o Maserati Os pretos querem olho diamante, e o Maserati Na quebra 60 faz broma, é meu sonho de Rich Jordan Radidas no pé, é meu sonho de Rich Os pretos querem olho diamante, e o Maserati Os pretos querem olho diamante, e o Maserati Aqui quem fala é bad boy da 47 Com o seu Jordan um homem de ouro em busca de ganhos Compreensão de seu número 1 Dente escura no rosto Peitada exausta Fortunas em alta Quem é que nos para? Somos jogadores caros Sempre fazendo uns gols de letra Cerem uma próxima Descarga na minha escrita Pois é que é minha ferrara, é meu sonho de Rich húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúuques Move de Mercedes-Benz O Don fazendo corre dos meus bens Na quebra 60 faz grum É meu sonho de Rich Jordan, Adidas no pé É meu sonho de Rich Os pretos querem olho diamante E o Maserati Os pretos querem olho diamante E o Maserati Na quebra 60 faz grum É meu sonho de Rich Jordan, Adidas no pé É meu sonho de Rich Os pretos querem olho diamante E o Maserati Os pretos querem olho diamante E o Maserati Quero tudo, quero tudo Almejo mais que o mundo Sigo em frente pisando bem fundo Tô bem leve agora eu não surto Pé no chão, nego Sei que vai ficar tudo bem Pé no chão, nego Não espero o ano que vem A pote alta leve a autoestima A antiga 47 é mais nova firma Não quero mais ligar pra preços Como o Kenny Price Liga É Não precisa inventar Tec nem Os pretos velozes bem Pretos velozes bem Na quebra 60 faz grum É meu sonho de Rich Jordan, Adidas no pé É meu sonho de Rich Os pretos querem olho diamante E o Maserati Os pretos querem olho diamante E o Maserati Na quebra 60 faz grum É meu sonho de Rich Jordan, Adidas no pé É meu sonho de Rich Os pretos querem olho diamante E o Maserati Os pretos querem olho diamante E o Maserati Oh 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 A CIDADE NO BRASIL